Fala pessoal, estamos hoje aqui nesse apartamento decorado diferenciado Apartamento decorado de 121 metros quadrados Esse empreendimento vai ser localizado no setor Bueno, aqui em Goiânia O empreendimento se chama Full Bueno Acompanha essa visita aqui com a gente O Gabriel vai mostrar agora aqui pra vocês a cozinha O que eles fizeram, um desse diferencial aqui O que eles fizeram foi dividir a cozinha da sala de estar Mas tem integração da cozinha, sala de estar e varanda Uma cozinha bem espaçosa, o Gabriel mostrando aí pra vocês Bancada em granito Acabamento de primeira qualidade aqui desse apartamento decorado Outra coisa bem interessante, que é um diferencial também É a área de serviço A área de serviço é isolada da cozinha, não é integrada E também a parte da laje técnica A laje técnica fica aqui também Outro ponto que eu tinha dito no último vídeo também Que eu acho que apartamento de mais de 110 metros 115 metros tem que ter, é o lavabo Então o Gabriel é esse apartamento incrível aqui Tem um lavabo também, muito bonito O Gabriel vai mostrar aí Gabriel, mostra a visão pessoal da sala de estar aqui Com a integração na varanda Olha a amplitude dessa sala pessoal A gente tem aqui dois ambientes né Podendo receber os amigos Nesse ambiente, aqui na sala E também ali na parte que seria a varanda né Muito legal É isso aí, esse apartamento aqui de 121 metros quadrados pessoal São três suítes né Três suítes mais lavabo O Gabriel agora vai mostrar pra vocês as três suítes Fiquem com ele aí pessoal, valeu! Pessoal, continuando a visita aqui Nesse incrível apartamento decorado Nós vamos ver agora as três suítes O Matheus já mostrou pra vocês a sala Com a integração com a varanda Cozinha, área de serviço, lavabo Então a gente vai ver agora as três suítes Começando aqui pela suíte maior A gente vai poder ver um espaço muito bom A gente vai ver ali ao lado o armário Então um espaço muito bom pro armário Sugestão aqui de decoração Sempre muito importante destacar isso O armário aqui ficou de fora a fora A gente pode ver aqui O Matheus vai mostrar pra vocês O tamanho do quarto Em outra perspectiva aqui Que foi feito Foi feito espaço pra televisão A cama Você vê que tem um espaço muito amplo aqui Pro armário Então assim, uma suíte bem confortável Aqui pode ser feito ainda Teve espaço pra penteadeira Podendo ser feito ainda mais uma Um local pra armários também A gente vai ver aqui, né Tamanho do banheiro Banheiro muito bom Acabamento excelente O apartamento todo é muito espaçoso, pessoal A gente pode ver ali na sala, né Bastante espaço O Matheus mostrou pra vocês Agora a gente vai ver Essa tendência do espaço Dos ambientes A gente vai poder ver aqui Em todos os ambientes Na sala, nas três suítes No corredor Então a gente vai notar aqui Agora no segundo quarto também Vocês podem reparar O Matheus vai mostrar pra vocês Essa segunda suíte O espaço Excelente espaço Sugestão de decoração Muito interessante Muito bom gosto A gente vai poder notar aqui A bancada de estudos também Que ficou muito legal E o banheiro também Muito bacana aí Todo o acabamento Os armários também Ventilação natural do banheiro Como a gente pode notar E a gente vai ver agora A terceira suíte Que também é uma suíte espaçosa A gente vai poder notar aqui Ideias sempre muito legais De decoração Com cores também O que dá uma Dá mais alegria Os ambientes E o acabamento aqui Sempre de primeira Né pessoal Então aqui Voltando aqui pra sala A gente pode reparar Que é um apartamento Muito funcional Muito espaçoso E que serve bastante Tanto em questão De lazer De comodidade E funcionalidade Do dia a dia Espero que vocês Tenham gostado Desse empreendimento Convidamos vocês A se inscreverem no canal Irmãos MoFerrari Participarem aí Nos comentários Com sugestões Para os próximos vídeos E é isso aí pessoal Até a próxima visita